Querido Papai Noel, nesse ano de 2016, eu me comportei muito bem. Eu estudei muito, eu não brinquei com ninguém, ensinei a fazer a moeba, eu fiz playlist de funk, eu coloquei orbs na piscina, joguei Pokémon Go, eu fiz o desafio da garrafa, eu fiz o Malenkin Challenge, e fiz até uma música. Enfim, por tudo isso que eu fiz e outras que eu não citei, se eu não receber o que eu quero, eu vou meter o louco. Feliz Natal! Um beijo, te amo, Camila. O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! Foda-se, foda-se, foda-se. Aê, finalmente! Chegou a minha placa de um milhão, olha que linda, gente! Meu Deus, eu tô apaixonada com ela. Bom, galera, eu juro que eu não vou demorar demais nesse discurso, tá? Mas resumindo real, cara, a gente já passou por tanta coisa nesse canal, quem que me acompanha desde o início, quem que chegou agora, muito obrigada, vocês são isso. Olha aqui, cara, eu tô muito feliz, de verdade, amigas de um milhão, amigas de cem mil, vão aí, cada vez cresceram mais, bora pro Twitter depois desse vídeo, hashtag Camila Loures 2M. Mas, de verdade, eu queria agradecer, galera. Bom, eu queria dar uma explicaçãozinha, que esses dias pra trás o canal tá tendo mais vídeo de entretenimento, e tem algumas pessoas reclamando. Mas, assim, galera, tudo na vida vai evoluindo, eu tô com dois anos de canal, eu vou fazer um react depois, no início eu era tipo, Oi, gente, eu sou Camila Loures, hoje é Oi, gente, eu sou Camila Loures. Imagina você com a mesma cabeça de dois anos atrás, sabe? As coisas vão atualizando, você vai aprendendo mais, não só por conta de mais visualizações, ou por conta do canal ter crescido mais, mas sim porque eu gosto também, sabe? Eu, apesar de ter gostado de todos os vídeos que eu já fiz até hoje, eu busco sempre estar inovando, alegrando vocês, alegrando a mim, e relaxa, o canal sempre vai ter de tudo, desde as coisas que já passaram, até as coisas agora. Calma, gente, eu só queria mesmo agradecer de verdade, porque isso é uma conquista e tanta, gente. Fora outras conquistas que a gente já conquistou muito em 2016, graças a vocês, que 2017 seja muito melhor, um feliz ano novo pra você, um feliz Natal também. Um beijo, amo vocês e tamo junto!